Gente, eu acho que faltou uma pergunta no vídeo, mas eu vou ignorar essa pergunta porque é sobre cupons e aqui no Brasil as lojas não dão cupons, como nos Estados Unidos, por exemplo, então eu ignorei essa pergunta e também eu quero dizer que o vídeo vai ter pouca edição e não vai estar com uma qualidade boa nem de som nem de imagem porque eu estou gravando no notebook, porque a minha câmera está sem filha e o celular eu não tenho posição não tenho como botar ele em um lugar para poder gravar o vídeo. E é isso, eu continuo assistindo o vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é 100 perguntas que ninguém pergunta e estou aqui com a minha filha porque ela não me deixa gravar se eu deixar ela deitada porque ela começa a querer conversar e vocês não vão conseguir ouvir o que eu estou falando. Bom, então vamos às perguntas. Primeira pergunta, você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Aqui nesse quarto onde eu estou dormindo agora não estão os meus armários, aqui só está a cama, a minha cama, o berço do meu carão, cómodo que vem, isso. O outro quarto estão os dois armários, que é o meu e a minha filha. Então, ficam fechadas, gente. Ficam fechadas e quando eu dormia no quarto que tem armários, também ficavam fechadas. Segunda pergunta, você leva embora o chão-fuso e condicionador dos hotéis? Eu nunca fui para um hotel só e sempre que eu ia com a minha mãe e meu pai e minha mãe levava. Eu nunca levei, mas a minha mãe leva. Terceira pergunta, você dorme com o seu adredom dobrado para dentro ou para fora? Gente, com o adredom normal. Para arrumar a cama, tudo bem colocar ele dobrado e quando o coloco vai para fora. Porém, para dormir, eu não dobro ele. Quarta pergunta, você já roubou uma placa de rua? Não, nunca roubei. Mas eu sempre quis ter aquela plaquinha de nofume do ônibus para eu ir para o clima. E já pegaram essa placa e me deram, mas eu nunca fiz isso, nunca peguei. Inclusive, eu nem sou onde está essa placa, mas eu tinha muitos anos. Sétima pergunta, você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Gente, por nenhum dos dois. Se eu tiver que escolher, eu não pretendo ser atacada por nenhum dos dois. Mas se eu tiver que escolher entre essas duas opções, seria por um urso, porque são fofas. E abelhas, sei lá, gente, vai ficar, vai doer, eu não quero ficar enxada, então não. Qual menos, pior? Não sei, é tudo ruim. Oitava pergunta, você tem cardas? Não. Outra pergunta, você sempre sorriu para fotos? Não, só quando, assim, é foto com outras pessoas. E normalmente alguém sempre faz uma piadinha antes de tirar foto. Sim, eu dou um sorriso para a foto. Mas, sozinha, assim, depende, depende muito. Décima pergunta, qual é a sua maior neura? 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 Gente, eu já tive mais... Mais de neura. Hoje em dia, nem tanto, mas, assim, quando eu vejo alguma coisa na roupa, algum pelo, assim, eu tenho que tirar. Cabelo, agora meu cabelo tá caindo muito, então sempre que eu vejo cabelo em algum lugar, eu fico tirando cabelo. Eu tenho uma neura em questão de limpeza da casa, eu não gosto que a mesa fique suja. Pode tá tudo de cabeça pra baixo, a casa toda, toda bagunçada, mas a mesa, eu sempre tenho que arrumar a mesa. E... O que mais? Acho que é isso, gente. Décima primeira. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Gente, eu acho que sim, quando eu era criança. Criança, eu adoro fazer essas coisas. Agora, não, né? Fala sério. Mas, antes, quando eu era criança, sim. Décima segunda pergunta. Você já fez xixi na floresta? Já. Já, quando eu era mais nova, eu acho que muito ainda tem um sítio que fica no moa, no meio da mata mesmo, em Santo Aleixo. E lá, quando a gente ia, no começo, quando a gente tinha casa lá, não tinha banheiro, gente. Não tinha banheiro, deu vontade de onde você vai. Não, lógico. Enfim, já, já fiz. Já fiz até na rua, quando eu era criança. Nossa, uma vez eu estava indo viajar pra Macaé. Na verdade, que era pro busco. E eu queria muito, muito, muito no banheiro. Meu pai não tinha reservado hotel ainda. E eu não aguentei. Não aguentei porque eu vim a viagem toda prendendo. E quando chegou lá, meu pai abriu a porta, me agachei na rua e... Ai, gente. Sim. Décima terceira. E quanto fazer foco na floresta? Acho que já também, quando eu era bem nova. Bem novinha. Com certeza já. Décima quarta pergunta. Você dança, mesmo se não tiver música? Gente, eu não tinha essa mania louca, mas depois que eu tive criança, depois que eu tive um bebê, eu danço. Assim, quando a gente segurar uma criança no colo, é automático. Você já pega ela e já fica assim, balançando. E no começo, até quando ela estava no colo das outras pessoas, eu olhava pras pessoas e ficava assim, ó. Porque era costume, gente. Eu parecia uma louca retardada. Porque eu fico dançando, dançando, enfim. E eu gosto muito de dança. Tenho vontade de fazer aulas, mas ainda não fiz. Porque, gente, eu sou fascinada por dança do ventre. Tudo que é árabe, eu amo, amo, amo. Só que aqui, onde eu moro, não tem. O lugar mais próximo que tenha seria Teresópolis. Que eu acho que é Teresópolis, que tem uma academia de dança. Academia de dança. Tem um ginásio, não sei onde ela faz danças do ventre. E deve ter um encontro em Keral e esses lugares, mas imagina não. Mas eu tenho várias academias de dança, porém, se resumem em balé, jazz e só. Não tem outro tipo de dança. Décima quinta pergunta. Você mastiga suas canetas rápidas? Não, nunca fiz isso. Não tem esse costume. Décima sexta. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Duas. Minha filha e meu marido. Pergunta louca. Décima sétima pergunta. Qual é o tamanho da sua cama? Ela é box. Então, ela é... Mediana, assim. Não é gigante como uma queen ou uma king. Mas, ela é grande. Décima oitava. Qual é a música da semana? Gente, o meu irmão, ele me contamina com as músicas que ele ouve. E essa semana, ele... Eu fui na casa da minha mãe e ele adora colocar som muito alto. E ele tava ouvindo uma música que se chama Quando o DJ Mandar. E... Eu não lembro exatamente qual o nome dos caras que cantam essa música. Mas, enfim, é um funk. Eu não gosto muito de funk, mas essa música entrou na minha cabeça e eu tenho ouvido ela muito. E também a... Qual é o nome da música? Wiggle. Eu tenho ouvido muito a música Wiggle. E eu acho que são essas duas. Onde eu tô? É. Décima a pergunta. O que você acha de homens que usam rosas? Gente, hoje em dia tá tão normal isso. E... Eu sinceramente não ligo. Tanto faz. Se usam rosas, se os animais vão continuar sendo um homem. Enfim. Dizésima a pergunta. Você ainda assiste desenhos animados? Gente, eu estou me obrigando a assistir desenhos animados. Porque a Micaela gosta de ver TV. Tem gente que não gosta de deixar a criança ver a televisão assim. Mas eu coloco porque às vezes eu tenho que deixar ela na cama pra poder fazer alguma coisa. Então eu ligo a televisão pra ela ter o que ver, né gente. Porque... Enfim, eu... Eu deixo ela ver. Então eu coloco em canal de desenhos. Normalmente minha TV só fica em canal de desenhos. Durante o dia. Dizésima a primeira pergunta. Qual é o filme que você menos gosta? Filme de terror, gente. De todos os tipos. Eu não gosto. Porque depois eu vou dormir com aquela paranoia aí. Onde eu ando na casa. Parece que... Que funcionário do filme está atrás de mim. Enfim. Eu não gosto de assistir filme de terror. Dizésima a segunda. Onde você enterraria em um tesouro escondido? Se você teve algum... Não faço ideia. Não faço ideia. Onde eu enterraria ele? Meio óbvio. Onde ninguém encontrasse. Mas em que lugar exatamente? Não sei. Não faço ideia. Dizésima a terceira pergunta. O que você bebe com o jantar? Suco. E eu estou evitando tomar isso. Mas... Às vezes, assim, quando alguém compra. Porque eu evito comprar mesmo. Quando meu marido compra ou a minha sogra. Ele me chama pra comer lá. Às vezes eu tomo refrigerante, Coca-Cola, Guaraná. Enfim. Eu amo Fanta. Amo Fanta, mas eu não posso tomar. Porque tem energia. A corante. Então... Eu dou preferência a suco. E eu também não tenho... Eu não lembro de tomar água, gente. Eu não sinto muita sede. Então, às vezes, eu... Eu sempre tomo água também. Dizésima a quarta pergunta. No que você mergulha um nugget de frango? Gente... Eu gosto de muitos tipos de molho. Porém, às vezes, quando eu faço nugget, que é bem raro ultimamente, porque eu tenho cuidado com essas coisas. Quando eu como nugget, normalmente é porque eu estou com pressa. Então, muito raro eu fazer um molho pra mergulhar um nugget. No máximo vai ketchup ou molho rosê, que é um molho que eu gosto. Mas, em geral, eu não tenho o costume de fazer nugget, assim, sempre. Então, quando eu faço... Eu comprei essa, então eu não faço um molho. Désima a quinta pergunta. Qual é a sua comida favorita? Gente... Eu amo macarronada. Amo lasanha. Pita. Só fumaça. Amo mais. É... Que doce. Désima a sexta pergunta. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Enrolados. Gente, eu não sou muito de lembrar o nome de filme. Eu assisto, mas eu não lembro os nomes. Mas eu veria várias vezes. Transformers. Resident Evil. Amo. Maleficent. Maleficent. Que mais. Gente, eu não sei. Não sei. Eu nem me faço ideia. Eu não lembro de nomes de filmes. Que eu assisto, sim. Teve muitos filmes que eu assisti que queriam continuação, mas eu não lembro o nome. Filha, não me empurrou com cada coisa. Muito obrigada. Désima a sexta pergunta. A última pessoa que você beijou ou beijou você? A última pessoa que eu beijei foi a minha filha. Agora de beijou. Agora de beijou, beijou assim mesmo. Porém, meu marido. Óbvio. Désima a sexta pergunta. Alguma vez você já foi escoteira? Não. Eu nunca fui. Minha marido tem vontade de ser, mas... Eu nunca fui. Gente, eu tô com a impressão de que eu pulei uma pergunta. Eu acho que eu pulei a pergunta americana. Ah, eu pulei a sexta pergunta. Gente, na verdade eu pulei vários. Ou não? Não sei. Désima a nona pergunta. Você posaria nua em uma revista? Acho que não. Provavelmente não. A não ser que eu estivesse morrendo de fome. Eu tivesse outra opção. Mas não. Pergunta de número 30. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta pra alguém no papel? Gente, tem muitos anos. Eu e o meu namorado, que atualmente é o meu marido, tínhamos esse costume quando namorado. Mas depois que casa tudo muda, ninguém faz isso mais. Então tem muitos anos. Tem muitos, muitos anos e meio. Pergunta de número 31. Você pode trocar o óleo de um carro? Não sei, gente. Eu não faço ideia de como fazer. Mas se eu soubesse, eu trocaria. Na boa. Pergunta de número 32. Já obtém uma multa? Não. Não tem carro. Pergunta de número 33. Alguma vez ficou sem gasolina? Não. 34. Tipo favorito de sanduíche? De peito de peru. Eu amo peito de peru. Então, seria isso. 35. A melhor coisa pra comer no café da manhã. Gente, eu amo aquelas torradas da balbuco. Amo. Fruta. E eu não deixo de tomar café. Eu amo café. Ou cappuccino. Então, é isso. 36. Qual é a sua hora de dormir? Gente, antes de ter bebê, eu dormia super tarde. Só que agora, com ela, e o meu marido também trabalhando de madrugada, eu vou dormir na boca. Essa semana é que eu tenho dormido mais tarde. Mas eu me dei de cedo. 37. Você é preguiçosa? Depende. Tem dias que eu tô super preguiçosa, que eu não quero fazer nada. Eu tenho preguiço de respirar e de viver. Tipo hoje. O tempo tá nublado. Ah, gente. Quando tem chuva também. Quando tem chuva, a minha vontade é dormir, cara. Dormi muito. Só que não posso. Por quê? Porque eu tenho uma criança pra cuidar. E depois que você tem criança pra cuidar, minha querida, você não dorme. Não dorme. E quando ela dormir, aproveita pra dormir. Porque senão você fica um bagaço. Fica horrível. 38. Quando você era criança, o que você vestia para o Dia das Bruxas? Gente, no Brasil, ninguém tem esse costume. Tá? Então, não vestia nada. 39. Qual o seu signo astrológico chinês? Não faço ideia. Meu signo é Ares. Porém, chinês. Eu não faço ideia. 40. Quantos idiomas você fala? Português. Entendo. Assim, amo. Amo de paixão espanhol. Inglês, mais ou menos. Mais ou menos. Não entendo muito. Enfim, pulou-se à parte. Então, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Muito, muito mesmo. Porém, meus pais não me apoiaram. Quando eu era mais nova. Então, eu não insisti nessa ideia. Mas é uma vontade que eu tenho até hoje. E meus pais não me apoiaram. E hoje, meu marido não me apoia. Mas era uma vontade que eu tenho, assim, desde muito tempo. Então, gente, se hoje eu não fosse casada e não tivesse filho, provavelmente, eu hoje, com 18 anos, eu ia trabalhar, eu ia fazer o meu intercâmbio e não tô nem aí, sabe? Com certeza, eu ia correr pra gente. Mas, enfim. No fim, ninguém me apoiou. Desisti. Oi? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Pra me defender, pra defender alguém que eu sei que está certo, eu sou teimosa. Próxima pergunta. Quarenta e quatro. Quem é melhor? O Silvio Santos. Silvio Santos, primeiro, porque eu não assisto o Adobo e porque, sei lá, prefiro o Silvio Santos. Quarenta e cinco. Já assistiu alguma novela? Várias. Várias, muitas. Inclusive, estou assistindo uma repetida, que é a Esmeralda, que é interessante. E eu estou assistindo. Veja, eu não sou presa em novela também, tá? Só de vez em quando, se eu não tenho o que fazer, quando eu lembro que tem novela, eu vejo. Quarenta e seis. Você tem medo de altura? Olha, eu não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim, porque eu já fiquei sim em altura e eu não tenho medo, assim, mas eu não sei se eu for para um lugar muito, muito, muito mais alto, tipo um prédio. Um estrangeiro. Provavelmente eu teria medo. Mas... Não é tanto, assim, gente. É normal, é normal. Quarenta e sete. Você canta no carro? Eu já cantei muito no carro, muito, assim, em viagens, quando demorava muito, eu ficava com tédio. Eu colocava música, botava o fone, não estava nem ouvindo minha voz e cantava e dança, que não estivesse, tipo, Tanto se está bom, se está ruim, não quero saber, eu cantava. Enfim. Gente, eu me perco aqui. Quarenta e oito. Você canta no chuveiro? Já cantei muito no chuveiro também. Quem nunca? Porque o eco do lugar deixa sua voz muito mais bonita. Então, eu tinha cantado no chuveiro. Quarenta e nove. Você dança no carro? Não. A não ser que tenha uma música, assim, bem animada e que eu fico, tipo, uuuuuh! Mas... Não, não. Não sou. Não é sempre muito rápido. Cinquenta. Alguma vez... Alguma vez usou a arma? Não, eu nunca usei uma arma. Tá. E... É isso. Cinquenta e um. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Não faço ideia. Porque eu... Gente, eu tenho que mandar assim. Tem que mandar assim direto. Eu tenho um primo que fotografa, sabe? Só que sempre que eu falo assim, Ah, primo, vamos tirar a foto. Eu quero tirar foto. Eu quero fazer um... Ah, um trabalho mais profissional. E ele sempre inventa o meu desculpa. Ah, minha lista tá quebrada. Não sei o que, tá ruim. Não tenho tempo. Blá, 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 blá. Enfim. Né, Fábio? Indireta. Bem direta pra você. E... Eu tô procurando outro fotógrafo que eu conheço. Outros fotógrafos, na verdade. Eu queria fazer quando eu tava gestante, mas... Eu não fiz. Então... Agora eu quero fazer da minha filha. Com a minha filha. E eu não sei, gente. Eu queria fazer com esse Fábio. Porque é meu primo, né, gente? Meu próximo, meu parente, tal, tal, tal. Mas ele dá desculpas. Então... Eu vou com essa outra. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Tchau, Fábio. Cadê? 51. Você acha que os musicais são legais? Sim. Acho bem legal. 53. Natal é estressante muito. Eu... Não gosto muito do Natal porque é uma falsidade, gente. Olha só. Reúne a família toda. Hoje em dia eu não me dou bem com toda a minha família. Então... No Natal, normalmente, eu não passo mais com a minha família toda. Mas quando passava, gente, é uma falsidade. Eu não te amo pra lá, não te amo pra cá. Abraço, beijo, tal, tal, tal. Gente, que ridículo. Eu odeio, gente, falso. Odeio. Então... Natal não é legal. Eu gostava de presentes. Mas não gosto da falsidade. Nunca comeu um pirogue? Piroge, sei lá como é que fala. Esse... Isso eu acho que é a origem da Ucrânia. E é basicamente pastel cozido. E não, eu nunca comi. 55, tipo favorito de torta. Não gosto de torta salgada. Gosto de torta de limão ou torta doce. 56, o que você queria ser quando era criança enfermeira? Ah, advogado. Eu já mudei tanto de profissão. Enfim. 57, você acredita em fantasmas? Não. 58, já teve um sentimento de déjà-vulcinho várias vezes. 59, toma vitamina diária? Não. Quando eu estava gestante, sim, eu tomava todo dia. E o médico falou para eu tomar de que sobraram agora que estão amamentando e eu tomei. Não continuei tomando porque, sei lá, que eu não interessei mesmo. Era bom, mas eu não continuei tomando. 60, usa chinelos? Claro. 61, usa um roupão de banho? Não, porque sempre que eu vou comprar, eu acho que está caro. E não comprei ainda. Porém, se eu tivesse comprado, usaria com certeza. Olha lá. 62, o que você usa para como? Não é só de baixo, não é só de cima. Mas, às vezes, eu falo com o dedo onde? Se você... Acho que é isso, né? Pergunta, eu não sei. Essa ideia. 63, primeiro show. Primeiro show. Primeiro show. O que foi do... Gente, tinha um cantor que ele era... Ele era moreninho, assim, e tinha o cabelo doiro. Não lembro se era Thiadinho, Rodriguinho. Não, Rodriguinho, não. Não faço ideia, gente. Não lembro qual foi o primeiro show. Provavelmente, foi esses shows, assim, que tem na cidade, quando faz aniversário. Que na cidade faz aniversário, que tem vários controles, inclusive, lógico, enfim. Eu não sei se foi da Câmela, que eu amava a Câmela, enfim. Não sei. 64. Walmart, Target ou Keymarket? Dizem que na Target é tudo muito mais barato. Walmart é uma coisa que tem no Brasil. Então, se fosse no Brasil, Walmart. E se fosse no estrangeiro, eu acho que Target não sei. Não sei. 65. Nike ou Adidas? Adidas. 66. Cheetos ou fritos? Cheetos. 67. Os amendoins ou sementes de girassol? Amendoins, gente. Eu sou hordo. 68. Já ouvi falar do grupo de 3x? No. 69. Já teve aula de dança? Não. Já fui na aula de dança assistida, de minhas primas. Mas eu nunca entrei pra uma aula de dança. Tenho vontade. 70. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Sim. Gente, onde eu moro, isso não vai pra frente nunca. Mas, assim, Rio, São Paulo, é uma coisa que dá certo. É uma coisa que eu amo. Amo de paixão, que é a maquiagem. Gente, eu amo a minha companhia ser maquiadora, profissional. Eu tenho curso, porém, não sou. Não fiz uma faculdade ou algo do tipo. E eu tenho vontade de fazer faculdade de moda, enfim, de alguma coisa relacionada. Porque eu amo essa área. E eu tenho interesse em fazer enfermagem. Que é uma coisa que eu gosto também. Estou pensando em fazer enfermagem. Mas, não sei. Não sei porque eu vi que é onde tem esse curso técnico de enfermagem aqui. As pessoas testam umas nas outras. Tipo, você tem que enfiar a agulha em alguém, vai enfiar em você e você enfiar nela. E eu não quero ninguém enfiar na agulha em mim. Ai, ai. Bom. 51. Você consegue enrolar sua língua? Sei lá, gente. Por que enrolar a língua assim? É... Que indico. 52. Já ganhou um concurso de seletração? Meu. Aqui, nunca teve isso. Nem na minha escola. Mas, em geral, eu... Se eu leitava bem agora, eu não sei porque. Gente, eu tenho uma coisa que... Parece um bloqueio, sabe? Se eu não leio, se eu não estou estudando, eu esqueço como que escrevo as coisas. E eu escrevo e fico assim, gente, tá certo isso? Não, não, não. Não, não, não. Ih. 53. Você já chorou porque você estava feliz? Eu já chorei porque eu estava feliz. Eu choro quando eu estou com raiva. Normalmente eu choro mais de raiva do que quando eu estou feliz. Mas, enfim. 54. Possui alguns discos de vinil? Gente, até um tempo atrás eu tinha. Porque a minha mãe tinha muitos discos de vinil. Só que... Ficaram na casa da minha avó e a minha avó provavelmente queimou e jogou fora. Não sei o que ela fez. Sumiu com os discos de vinil. 55. E uma vitrola? Não, não tenho. 56. Você utiliza incenso regularmente? Não. Prefiro vela. 77. Já se apaixonou? Sim. Quem você gostaria de ver em um show? Essa é a pergunta de números 38. Gente, eu quero muito ir no show da Lady Gaga. Da Avril Lavigne, da Peach, do Rosatron, da Ficina de Três. Quem mais? Linkin Park. A gente tem vários bons jogos que eu gostaria de ir no show. O que é internacional. Ai, gente. O David Guilherme. 59. Qual foi o último show que você viu? Foi do... Acho que foi do Oficina de Três. Foi do Oficina de Três. Assim, que eu fui, que eu vi, o último foi do... Foi do Rock in Rio, que eu assisti vários. Inclusive os bem ruinsinhos. Mas eu ouvi. 80. Chá quente ou chá frio? Quente. 81. Chá ou café? Gosto dos dois, porém, tomo todos os dias. Sem falta café. Amo. 82. Açúcar ou adoçante? Açúcar. 83. Você sabe nadar bem? Não. Quando eu nado, gente, eu não consigo ir reto. Eu sempre faço assim. Eu começo a nadar e vou indo de lado. Isso quando eu me engulo. Ou nada também. Eu já entrei numa aula de natação e eu não conseguia nadar direito direito nem sair da aula de natação. Porque eu queria respirar embaixo d'água. Eu tentava. Gente, eu não sei o que acontecia. Eu respirava embaixo d'água. E sempre, muito, toda hora. Aí eu tive uma sinusite. Não sei se foi por causa disso. Porque eu tentava respirar embaixo d'água. Mas eu tive sinusite. E nunca mais eu fui. Porque eu fiquei muito longe. Eu tive que tomar um remédio muito forte. Então, parei de fazer natação. 84. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Conseguiu. 85. Você é paciente? Muito. Eu considero isso. Se os outros não acham, não sei. Não faço ideia. 86. 86. DJ ou banda em casamento? DJ. 87. Já ganhou concurso? Gente, acho que não. Não. Eu acho que... Não sei. No meu colégio, tinha concurso assim, de você cantar uma música, mas eu não sei, gente. Se valia alguma coisa, se era pra ganhar, ou se a gente só se apresentava assim, normalmente. Não lembro. 88. Gente, eu já fiz alguma cirurgia plástica? Gente, eu já fiz uma cirurgia. Não. Eu não considero como plástica, mas a minha cirurgia não era plástica. E foi necessária. Mas não era uma cirurgia plástica porque eu não consertei nada. Eu só tive que... Só tirei... Tirei não. Tiraram a minha filha de dentro de mim. Mas não consigo dar com a minha cirurgia plástica. 89. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Gente, eu, quando como azeitona, que é muito raro porque eu não gosto, é no Subway e são pretas. E eu gosto das azeitonas pretas no sanduíche do Subway. Lá, eu gosto, mas em casa eu não como no Subway porque é uma coisa que eu gosto. 90. Você faz tricô ou crochê? Já fiz crochê. Antigamente, quando eu era bem nova, minha vó me ensinava. E quando eu tive em Micaela, eu fiz nas toalhas dela. Crochê. 91. O melhor lugar para uma lareira? Sala de estar. 92. Você já viajou para fora do seu país? Não, porém gostaria muito. Mas não. 93. Que lugares pretende conhecer? Estados Unidos, Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Me gusta muito. Tenho vontade de conhecer Fortaleza, Caribe, Miami, enfim. Paris. São Paulo. Vários lugares. Ah, São Paulo. Está mais perto e tenho vontade de conhecer. Mas não é fora do país, né, gente. São Paulo está perto. 93. Que lugares pretende... Ah, não. 94, qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Espanhol. Espanhol e inglês. 95, você espermeia até conseguir as coisas do seu jeito? Já fiz muito isso, gente, mas eu não espermeava. Eu sou insistente e assim, quando eu quero alguma coisa e ninguém faz por mim, eu vou atrás, eu corro atrás, eu normalmente consigo. O que eu quero. E é isso. 96, você tem filhos? Tenho. Uma filha. 97, você quer ter filhos? Não, não quero mais ter filhos. E se eu tiver, vai ser assim, quando eu tiver, já quase não podendo mais ter filhos, porque eu não tenho mais um. Mas não pretendo, gente, não pretendo. Já tenho meu filho aqui e o filho da trabalho e eu tirei porque quis. Porém, se eu soubesse assim, que... Gente, eu sabia. Eu sabia. Mas a gente tem que fazer pra, né, pra saber das coisas mesmo e desistir. Mas aí já é tarde. Eu poderia ter esperado sim, poderia ter feito na faculdade, poderia trabalhar, poderia ter com a filha na minha casa primeiro, mas eu sempre faço tudo que eu quero na hora que eu quero. Então, eu tive uma filha assim, não me arrependo dela, mas eu poderia ter esperado. 98, qual é a sua cor favorita? Preto e azul. Azul assim, turquesa. 99, você sente falta de alguma coisa da sua infância? Gente, eu sinto falta de tudo da minha infância. Tudo. Principalmente do meu avô, que morreu quando era muito nova. Mas eu sinto falta de tudo da minha infância e se eu soubesse que ser criante era tão bom, eu não queria parar sem crescer. Não teria aproveitado nada. Pergunta de número 100. Você inventa? Gente, tô sem criatividade hoje. Ah. Eu tenho uma mania... Não é uma pergunta, gente. Eu vou dizer uma mania que eu tenho. Quando tá muito calor, muito calor e... Se o ventilador não estiver ligado, eu só consigo dormir se eu colocar os pés pra fora do dredom. Só durmo no calor com o pé pra fora do dredom. Não sei por que, não me pergunte. Meu pé esquenta, eu não consigo dormir. Eu tenho que botar o pé pra fora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que dêem pra vocês me conhecerem um pouco através dessas perguntas. Beijão e até o próximo vídeo.